Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? E hoje nós estamos aqui no shopping e nós ainda vamos gravar um vídeo Então gente vem com nós então já! Roda a vinheta! Eu primeiro! Gente então nós vamos comer, eu estou agudando os gigantes com o Guida e eu vou ser primeiro! Vem com a gente! Eu vou pegar esse! Gente então nós escolhemos um desses que a gente fez um report pra nossa mãe E ele vai nos brinquedos e escolher um algodão doce Então nós vamos escolher um algodão doce Então vamos escolher meio, escolher... Olha lá, o algodão está saindo! Gente o Kelvin vai jogar pra nós se ele conseguir o urzinho é nosso! E aí E aí E aí E aí Mas o algodão está maravilhoso! Gente nós estamos... nós subimos aqui em cima do shopping e nós vamos... E aí 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 Yo não sei, não é homem! Você é outro lado! Bate a chinella, bate a chinella, bate a chinella bate a chinella, bate a chinella usamos e agora vamos nessa ook l 있 vonлись Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Então vamos fazer! Vamos lá! Vamos lá!